No programa de hoje, temos os lançamentos dos Omnibus da DC Comics nos Estados Unidos. São Omnibus que eu gostaria que saísse no Brasil. Um deles é Nyan Justice, Justiça Jovem, com os protagonistas ali, o Robin, Timon Drake, o clone do Superman, o Impulso, né? E também temos Super Filhos, Omnibus, que é a era do John ali, o filho do Superman, que eu mais gostei. Eu sou totalmente contra o que o Bendis fez em fazer o filho do Superman crescer de uma vez só. E aí temos também o Phantom Strange, né? Eu acredito que seja o Vingador Fantasma aqui no Brasil. E eu não sei muito sobre o personagem, acompanhei pouquíssimas histórias, mas com certeza é um Omnibus que eu gostaria de adquirir. Sous-titrage Société Radio-Canada